Olá Brasil, oi Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos, estamos começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SM Notícias, a partir de agora o Nilson Araújo entrando aí na sua telinha, no seu smartphone, no seu PC, aí no seu escritório, obrigado pelo carinho, viu gente? Hoje é dia 23, né? 23 de agosto e o Juju já colocou aqui o nosso WhatsApp, esse é o WhatsApp pra você interagir, enviar aí as denúncias, os flagrantes, né? E pra você ser o nosso repórter, elogiar também, claro, dar sugestões aqui pro Jornal da TV SM Notícias. Muito obrigado pelo carinho, tá bom? Vamos lá, se inscrever, compartilha aqui o nosso jornal de hoje, se inscreva no canal da TV SM Notícias, clique no gostei e ative o sininho. Tá falado? Então, vamos que vamos! Olha, teve um acidente, foi na manhã de domingo, né? Ontem pela manhã, por volta das nove e meia da manhã, olha, um acidente que ocorreu na SP 304, na Luiz de Queiroz, na altura do KM 137. Um indivíduo teria furtado, né? Levado uma caminhonete ali nas mediações da feira central. De domingo, tem a feira aqui na estação, né? Cultural, tem aí, todo mundo sabe, tem ali o espaço da feira onde as pessoas vão lá e vem pessoas, né? Moradores de outras cidades também. Aí, o proprietário desta caminhonete que você tá vendo, olha o estrago que fez na caminhonete, hein? Olha, ele deixou estacionado, né? Deixou ali na rua Duque de Caxias, próximo ao posto de combustível, se ausentou por volta de 30 minutos e quando voltou, quando ele retornou aí pro carro, cadê o carro? Sumiu, teria sumido, desaparecido ali do local onde ele teria deixado. E minutos depois que a guarda e a polícia militar foram acionadas, veio a informação de que o ladrão teria se envolvido num acidente e capotado o veículo ali próximo do Sartori, no KM 137, bairro Sartori. Olha isso, detonou, né? Geral, sorte que a caminhonete tem seguro e o incrível, eu vou falar pra você, vaso, olha, vaso ruim cai e não quebra, né? Vaso ruim cai e não quebra, não é isso? Mas veja só que situação. Quando a polícia chegou lá, cadê o ladrão? sumiu, teria desaparecido, o ladrão não tava no carro, né? Não tava no carro. Isso agora a polícia vai investigar, né? Através das câmeras ali que tem na região ali do, do, da feira central, das residências, né? Pra ver se chega até esses criminosos. Esses porque pode ser um dois, mas pelo fato aí do estado que ficou a caminhonete, o ladrão não tinha prática assim não, viu? Não, não tinha prática. Se envolveu e detonou o veículo. O outro acidente, vamos falar do outro acidente, Josué, no Parque Zabane. O final de semana, a palavra é você, viu? O final de semana, o domingo foi daqueles, né? O domingo foi daqueles. Rua Plácido Ribeiro, Parque Zabane, aqui em Santa Bárbara do Oeste, mais um acidente. Nesse caso, os envolvidos, supostamente, teriam ingerido bebida alcoólica. Perderam o controle e capotaram o carro em pleno bairro, em plena rua do bairro. Você capotar um carro num bairro, em ruas do bairro, falar pra você, não? Olha aí, foi na manhã, na madrugada, por volta das quatro e meia de ontem, vizinhos ouviram o barulho com o impacto da batida e se assustaram. Os envolvidos, então, teriam aí ingerido bebida alcoólica. Um outro veículo que estava estacionado foi atingido. A polícia militar foi que atendeu a essa ocorrência e o corpo de bombeiros socorreu as vítimas até o pronto-socorro, o doutor Afonso Ramos. Trânsito violento, hein? Trânsito violento nesse final de semana. O Brasil recebeu ontem mais de 2 milhões de doses da vacina da Pfizer. A primeira parte dos imunizantes chegou por volta das sete e meia da manhã. E o segundo, à tarde, por volta das quatro e meia. Com estes dois lotes, a Pfizer totaliza 47 milhões, 947 mil, mas são praticamente 48 milhões de doses entregues ao Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde, que vem ocorrendo desde do dia 29 de abril. O novo cronograma terá início amanhã, terça-feira, tá? Então, tá aí. Vacina para o nosso povo, vacina para a nossa gente. Imagina você chegar aí do seu trabalho, né? Um dia como o de hoje, por exemplo, segunda-feira. Você chega do seu trabalho trabalho cansado, sujo, né? Precisando de uma ducha. E aí você vai lá, liga o chuveiro, tá? Se preparou tudo, bonitão, né? Se preparou lá, blá 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 blá. Vamos ligar o chuveiro. Aí não cai uma gota. Não cai uma gota. Aí você vai lá, né? Prepara lá as coisas, tudo certinho, né? Você olha assim, a pia lotada, né? De louças para lavar. Mas por quê? Porque falta água, tá faltando água. Aonde, Nilson Araújo? Oito dias já sem água. Oito dias, uma semana sem água. Pessoal lá do condomínio do Bosque das Árvores, aqui em Santa Bárbara do Oeste, pedem providências. Atenção, 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 prefeitura. Atenção, departamento de água e esgoto de Santa Bárbara do Oeste. É problema na tubulação? É problema na força de água, na bomba. O que que será que tá acontecendo? Somente o condomínio Manacá é que tá sem água. Os outros, né? Os outros residenciais estão normais, né? Estão normalizados aí. Somente o Manacá. E eu fui lá, já fui hoje pela manhã, viu? Claro que o problema sério de falta d'água. Como é que faz pra dona de casa, né? Fazer os seus, as suas obrigações ali, né? As suas, né? Domésticos, né? Lavar, né? Consumir a água. É isso? Como é que faz? E a criançada? Vai dar banho, né? Lá no interior do Paraná, a gente falava assim, como é que vai dar banho nos piá, não é? Nos piazinhos. Não pode ficar sem água. A água é essencial. Mas eu fui lá e falei com os moradores. Coloca na tela aí, os moradores. O seu Márcio falou com a gente. Foi isso? Põe na tela aí, então. Agradecer ao Nilson Araújo aí por estar dando esse suporte pra nós aí, porque já vem oito dias nós nesse constrangimento aí, sem água no condomínio. Nós passamos nessa dificuldade aí. O DAE alegou que tá entrando pouca água em nosso tubulação, que não tá sendo suficiente pra entrar na nossa caixa. Então nós gostaria aí dessa atenção aí, essa providência mais rápida possível aí, pra que essa água venha chegar, né? Em nossos apartamentos, porque sem água, você sabe, é difícil. Sem água não tem como fazer nada, né? É um constrangimento muito grande. Então nós poderíamos estar pedindo aí essa atenção aí do DAE aí, né? Pra estar nos ajudando aí, dando esse suporte pra nós aí, porque oito dias tá difícil, é complicado. É isso que nós temos que pedir aí, um suporte aí que nós estamos sem aí, esse socorro aí, presente aí, que nós necessitamos disso daí. Então não tá sendo suficiente pra encher a nossa caixa, que nossa caixa tem uma altura mais ou menos de um 5 metros, mais ou menos, pra poder chegar, né? Até encher a caixa. E essa força que tá chegando não tá subindo na nossa caixa. Dizem que eles estão com problema na rua, que a vazão, ela tá passando do nosso cano e não tá entrando com força ao nosso terreno aqui, entendeu? E isso daí nós vem sofrendo esse dano aí, por causa desse problema aí que tá difícil. Nunca chegou a faltar água aqui ou é a primeira vez? Faz quatro anos e meio que nós tá aqui, nunca teve esse problema, entendeu? E o problema não é interno, o problema é na rua, o problema é a água que não está chegando mesmo, entendeu? Esse é o maior problema nosso, porque se fosse dentro do condomínio, a responsabilidade seria toda nossa. Mas o problema é a água que não está chegando mesmo, entendeu? O daí ele deveria estar dando uma atenção maior pra nós aí neste momento aí, porque oito dias é complicado, entendeu? Muito bem, tá bom, tá certo. Obrigado, José. Obrigado, obrigado. Oito dias, né? Oito dias não são oito horas. O problema é esse de abastecimento de água lá no Manacá, no Bosque das Árvores, né? Agora, você imagina, o Dai até tá dando aí assistência, estão indo lá caminhões pipa, né? Levar água pro povo, só que como é que faz? Né? A dona de casa tem que pegar o balde, né? Não é no balde que vai lá? Né? Vai lá, pega o balde, a senhora que mora sozinha, aposentada, pega um baldinho lá, não é isso? Ah, deixa eu aparecer aqui, ó. Pega um baldinho, né? Pois tem que subir lá no prédio, subir aquelas escadas lá do bosque, né? É, viu? Não dá. Vem a ser até uma humilhação, infelizmente. Mas, é um constrangimento, né? Um constrangimento. Mas, eu tenho certeza que o Dai, Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara do Oeste, já estão empenhados. Inclusive, hoje pela manhã, uma equipe já esteve lá. A gente pede, encarecidamente, para que o município, nosso governo, dê uma atenção para esse povo, para essa nossa gente, que está precisando que o abastecimento de água se normalize. Porque sem água não dá para ficar. E o problema é que os moradores aí do Maracá, por ser uma região até alta ali, a força da água não está sendo suficiente para chegar lá na caixa d'água. Agora, o problema que eles estão passando, tendo que conviver, é o mesmo problema que muitos anos, também ocorre nos altos lá do Jardim Europa. Olha, não tem um dia que não falta água lá no Jardim Europa, nas mediações da parte de cima lá da Rua Espanha, Rua França, Rua Holanda, aquela parte de cima. Porque não tem força a água. Agora, precisa ver o que está acontecendo realmente. Não é um problema. É isso, é aquilo. Mas eu tenho certeza que os técnicos do DAE estão empenhados aí para resolver o problema aí dos moradores lá do Bosque das Árvores. E nós vamos estar acompanhando essa situação. Pode ficar tranquilo, viu? Tá certo, senhores e senhoras? Os moradores lá do Maracá podem ter certeza que a nossa reportagem, a minha equipe está empenhada. Eu estou lá acompanhando, estou acompanhando, nesse caso aqui do nosso jornal da TV SV Notícias. E conte aqui com o Nilson Araújo. Bom, quero agradecer a você. Uma ótima semana. Amanhã, se Deus quiser, a gente volta. Tenham todos uma semana abençoada. E se você tiver uma reportagem, entre em contato conosco através do nosso WhatsApp, que é o 997-8244-26. E lembre-se, nosso trabalho é esse. Nas ruas, no seu bairro, defendendo você. Mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, pessoal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho